Mas eu quero registrar mais uma vez aqui a minha gratidão, o meu agradecimento e acima de tudo o meu amor pelo tempo que vocês passaram sem mim aqui e pra gente também é muito ruim ficar longe da igreja, ausente e tudo, a despeito de ser informado todo dia, todos os cultos, dos milagres, da dificuldade de um, da vitória do outro, mas não é a mesma coisa da gente estar presente, eu estou muito feliz de estar novamente com vocês, amém queridos? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios capítulo 3, vamos ver se eu sei pregar ainda depois desse tempo. Provérbios 3, verso de número 6. Quem achou diga amém. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele, o Senhor, endireitará as suas veredas. Vamos repetir todos juntos, reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Fecha os seus olhos. Pai, muito obrigado por retornar a tua casa, por poder render louvores ao teu nome e submeter a ti e a tua palavra. Como igreja, hoje nós continuamos orando, aquele que era, que é e há de vir. Pedindo a tua palavra, a tua revelação, a clareza pai, da tua palavra às nossas vidas. Que o Senhor abra o nosso entendimento e os nossos olhos, para que de maneira simples e ao mesmo tempo profunda, possamos compreender a tua palavra com exatidão, com precisão. Por isso, nos sujeitamos ao teu Espírito, para que Ele nos conduza a toda a verdade na noite de hoje. Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E mais uma vez nós te pedimos, que a boca do leão continue atada, manietada, a fim de que o Espírito de Deus tenha plena liberdade de agir em mim e na vida dos meus irmãos. E o teu nome seja exaltado para sempre. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, todo o povo de Deus diga amém. Pode sentar. Eu gosto muito dessa passagem, irmãos, porque ela fala de algo que muitas vezes eu e você não conseguimos perceber, a não ser em alguns momentos específicos, pontuais da nossa vida. A não ser em algumas intervenções cirúrgicas, milimétricas, a fim de que Ele possa chamar a minha e a sua atenção. O texto que nós lemos diz, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, nos detalhes, nos pormenores. Você precisa aprender, entender, ver Deus em cada minúcia do seu dia, do seu trabalho, na sua família. Você precisa aprender a reconhecer Deus em todas as coisas da sua vida. Naquilo que parece bom e naquilo que parece ruim. O apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver contente, contente em toda e qualquer situação. Tanto na fartura, quanto na escassez. Ele aprendeu a reconhecer Deus no melhor momento da sua vida, na melhor hora do seu ministério. E ele aprendeu a reconhecer Deus também, nos momentos mais difíceis da sua vida. Alguém que foi picado por cobra, alguém que passou por naufrágio, alguém que foi fustigado, alguém que apanhou 40 vezes menos uma. Que ao todo, essas chicotadas davam 195 vezes. Quando a Bíblia diz, 40 menos um, é porque o número de chibatadas chegava, o limite até 40. Se chegasse 40, teria que parar de apanhar. Por isso a Bíblia conta que ele apanhou 40 menos um. 39 vezes. Porque quando ia chegar a 40, eles começavam novamente do um. E esse homem que viveu também encarcerado, passou todo tipo de dificuldade que eu e você imaginamos. E até nem conseguimos imaginar e mensurar. Porém, ele deixou registrado pelo Espírito, que ele aprendeu a viver contente, satisfeito em toda e qualquer situação. Ele aprendeu, irmãos, no meio da prisão, a dar glória a Deus. A Bíblia diz que Paulo Silas, enquanto trancafiados, eles cantavam diante do nosso Deus. Irmão, isso sim é testemunho. Isso sim é sinal de evangelho, de vida íntima, pessoal com Deus. Estamos presos injustamente e mesmo assim, à meia-noite, cantando e bendizendo o nome do Senhor. Tributando a Ele. A Bíblia diz que enquanto nós glorificamos a Ele, nós nos fortalecemos. Nós nos enchemos dEle. E hoje, eu quero trazer uma palavra sobre o seguinte tema. Tenho problemas. Quem aqui pode dizer que está livre de todo e qualquer tipo de problema? De toda e qualquer situação controversa? Aquilo que deseja. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de padecer. Ninguém gosta de passar por dificuldades. Mas, a vida é inerente a determinadas situações para nos fazer amadurecer, crescer, melhorar, nos tornar mais parecidos com Deus. O próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele sofreu todas as coisas que eu e você sofremos, porém, sem pecar contra Deus. Há uma linha teológica que ensina que o Filho de Deus não pode sofrer. Mas, o próprio Senhor Jesus sofreu. E eu vou citar aqui quase uma dezena de personagens bíblicos que serviram a Deus, fielmente sofreram, mas com uma coisa maravilhosa. Tiveram a intervenção de Deus na hora certa. Irmão, o valor não é como termina é que conta. O processo tem um peso muito grande no resultado do benefício de Deus sobre a minha vida e a sua vida. O processo nos ensina muitas coisas. A reconhecer que um homem, ele não pode viver ausente, isolado de Deus. A Bíblia diz, quem pode comer, beber e se fartar longe de Deus? Quem? Vai chegar uma hora que o dinheiro não vai conseguir pagar pela saúde que ele deseja. Vai chegar a hora que o dinheiro não vai poder comprar o amor do seu filho. Vai chegar uma hora que o carro não vai poder levá-lo aonde ele deseja. Vai chegar uma hora que só Deus pode resolver as questões da sua própria vida. Existem pessoas que ao longo da Bíblia tiveram essa experiência marcante, pessoal e intransferível. O apóstolo Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. O corpo dele estava tatuado pelo sofrimento, pela dificuldade, pela lida dele servindo a Deus. Há pessoas, irmãos, que se revoltam contra Deus, porque sofrem uma ou outra dificuldade e dizem, Senhor, mas eu te servi a vida inteira e agora onde eu estou? Querido, querida, se você está vivo, o milagre de Deus pode acontecer hoje na sua vida. Então, você jamais pode poder pensar em ventilar essa ideia na sua mente ou no seu coração. Deus, eu te servi e olha onde eu estou. Eu estou, você está, nós estamos onde nós deveríamos estar no projeto de Deus. Deus, Deus tem a maneira certa para poder se encontrar comigo e com você, irmãos. Deus sabe o lugar e a hora de poder, face a face, olhar para mim e para você, como Ele olhou para Jacó naquele dia. Mesmo Jacó sendo um enganador, um trambiqueiro, um usurpador, o próprio nome dele já traz todos esses adjetivos negativos. Mas um dia, o nosso próprio Senhor resolveu parar para poder ter um encontro face a face com esse trambiqueiro, com esse ladrão, com esse enganador, com esse usurpador. Há quantas pessoas que nós vemos hoje em dia, irmãos, desesperados, se entregando a bebida, as drogas, a uma série de outras coisas ilícitas, porque não conseguem ter esperança, não conseguem vislumbrar algo bom para o dia de amanhã, não conseguem esperar o dia nascer. A Bíblia diz, porém, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Nesse período, irmãos, eu cansei de passar noites insones, falando com Deus, orando e muitas delas vendo o dia clarear. E quando clareava, sempre vinha um texto no meu espírito, no meu coração. Esse é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Vamos aplaudi-lo por isso. É isso que nos faz andar, movimentar, correr. Esse é o dia que o Senhor fez. Por isso, nós temos que nos alegrar, nos regozijar nele e saber, Senhor, Se não aconteceu ainda, tu tens um propósito, tu tens alguma coisa que ainda falta completar na minha vida. E quando a gente começa a ler algumas biografias de alguns heróis da Bíblia, de algumas pessoas que foram tremendamente usadas por Deus, você consegue entender que Deus é um Deus de projetos. Nos digam, Deus é um Deus de projetos. A Bíblia diz que existe um início. Ele, a Bíblia diz, Ele começou a boa obra na sua vida e na minha vida. Ele começou, irmãos. E há de completá-la quando? Até o dia de Cristo Jesus. Se esse dia ainda não chegou, a obra de Deus está em curso na sua vida. Algo está acontecendo, mesmo que você não consiga entender, mesmo que ainda você não consiga reparar, ver, mas alguma coisa Deus está fazendo dentro de você e dentro de mim. Quantas vezes eu me indaguei, o que será que Deus está fazendo na minha vida? De menos dia eu me encontrava com alguém, uma pessoa dizia, pastor, você está diferente nessa área. E eu não tinha percebido. Porque, irmãos, nós somos tremendamente exigentes conosco. Nós somos os nossos maiores inimigos. Muitas vezes nós nos cegamos diante da glória de Deus. Mas, a Bíblia conta a história de alguns homens que conseguiram ver essa transformação do poder de Deus nas suas vidas. Primeiro homem, eu gostaria de falar de Pedro. Dessa impetuosidade, daquela coragem desmedida. De um homem, irmãos, diante de oitocentos homens, quando vieram prender Jesus, ele saca a mão da sua faca, da sua espada, parte diante de um outro homem e corta a orelha dele. Esse mesmo homem chega para Jesus e diz, Senhor, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, eu jamais vou te negar. E nesse mesmo instante, Jesus chega para esse homem impetuoso e diz, hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Até aquele momento, irmãos, ele tinha uma ideia dele mesmo. Talvez eu seja o melhor discípulo, talvez eu seja o mais homem de Deus dos meus amigos. Mas, naquele momento, Jesus chega para ele e diz, hoje mesmo, tu me negarás três vezes, antes que o galo cante. É interessante, irmãos, que quando nós perdemos a graça de Deus, o favor de Deus, o que sempre era favorável, se torna o nosso pior inimigo. Pedro era um homem impetuoso, corajoso, decidido. Mas a graça de Deus, se ausentou da vida dele. E chega uma mulher, uma empregada, e diz para ele, tu és um deles. E ele, para essa mulher, para essa empregada, ele diz, não sei quem é ele. E ele continua andando de longe, vendo Jesus sendo preso, vem uma outra pessoa e diz, tu és um deles, você anda como ele. E ele, mais uma vez, ele nega Jesus. Porque nessa hora, faltava-lhe a graça de Deus. Por isso, eu quero que você se atente hoje à noite. Talvez você esteja fundamentado e fincado a sua fé, naquilo que é bom, ou naquilo que você tem. Porém, a Bíblia diz, o homem não tem coisa alguma, se do céu não lhe for concedido. Um dia, uma pessoa disse, pastor, eu estou num serviço público, a hora que eu quiser, eu saio desse e entro no outro. Porque eu sou capaz de passar, em qualquer um desses concursos. Falei, rapaz, você é inteligente demais, vai. Falou, pastor, eu sou mesmo, eu tenho que reconhecer, eu sou inteligente. Ele falou, eu vou passar no próximo concurso, o senhor vai ver. No dia do concurso, essa pessoa, ela teve uma desinteria, passou a manhã inteira no banheiro, ela saiu próximo ao horário do concurso, que era no plano piloto. Ela pegou o carro, debaixo de medicamento, chegando no portão. O portão havia fechado, há cinco minutos. O que ela se gabava, irmão, tornou-se o seu pior inimigo. O orgulho, a vaidade, a soberba, pode lhe derrubar, como derrubou o Pedro, naquele dia, quando ele diz, Senhor, eu nunca te deixarei. Eu não te troco, por nada. E Jesus chegou para ele, você não sabe o que você está dizendo. Hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás, três vezes. Outro, exemplo maravilhoso, que nós temos da Bíblia, é um homem chamado, Paulo, antes, Saulo de Tarso, porque ele vem dessa cidade, chamada Tarso, da Cilícia. E é interessante, irmãos, que esse homem teve a sua vida, inteiramente mudada. Você que está hoje à noite aqui, precisa entender, que Deus pode fazer algo, dentro de mim, de você, do dia para a noite, sabe por quê? Porque ele é Deus. Eu vejo tanta gente, colocando empecilho, pastor, meu marido, ele nunca vai aceitar, meu filho, ele já foi da igreja, hoje está desviado, eu acho que ele nunca vai voltar. Meus amados, Deus é Deus, em toda e qualquer situação, Deus mudou a vida de Paulo, Deus mudou a sua vida, Deus mudou a minha vida. Se você for ler, a biografia desse homem, você vai ficar estarrecido, como a graça de Deus, prevaleceu, sobre o pecado, da vida de Paulo, irmãos, ao ponto dele dizer, eu sou o homem mais pecador, de toda a terra, eu não sou digno, de servir esse Deus, e Deus pega esse homem, e vira ele do avesso, ele era um perseguidor, um assassino de cristãos, alguém que perseguia, os crentes, os evangélicos, os protestantes, e mandava matar, irmãos, ele adorava mandar matar crente, aqueles genuinamente crentes, como Estevão, e Deus pega esse homem, letrado, um homem preparado, um homem que foi aos pés de Gamaliel, um fariseu, e se tornou um fariseu, um homem letrado, um homem culto, nas escrituras, se tornou fariseu, de fariseu, mestre de fariseu, alguém que conhecia, a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, alguém especializado, nas escrituras, mas esse mesmo, um homem escreveu, a letra mata, mas o Espírito, vive e fica, esse mesmo homem, que perseguia, agora resolve dar a sua própria vida, a esse Deus, a quem ele pregava, e não conhecia, como Jó, pôde fazer a sua grande descoberta, que Zarael e você, fizéssemos a descoberta, que Jó fez, quando ele diz, Senhor, eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora, os meus olhos te veem, agora, eu sei quem é o Senhor, pois tu mudaste a minha vida, ele sai de uma situação, irmãos, completamente acabada, praticamente, humanamente falando, irreversível, e Deus então, muda a sorte desse homem, o que ele havia perdido, Deus devolve a ele, em dobro, você pode aplaudir esse Deus, que do dia para a noite, pode fazer, algo, significativo, na sua vida, você não precisa se desesperar, querido, existe algo na sua vida, que você vem labutando, lutando, tentando deixar, abandonar, talvez tenha perdido as forças, a esperança, pois hoje eu estou aqui, não narrando a história da minha vida, de personagens bíblicos, que tiveram a benção de Deus, de serem usados para registrar, determinadas verdades, nessa palavra, para poder encorajar você, trazer esperança a você, ainda não acabou, mesmo que você esteja vivendo, esse problema, cíclico na sua vida, não acabou, porque existe um Deus em Israel, que morreu, ressuscitou, e está à destra do Pai, intercedendo por mim, e por você, quantas vezes, irmãos, o inimigo chegou no meu ouvido, dizendo, sua vida acabou, eu agora, te mato, eu agora, te levo, eu falei, Senhor, se chegou a hora, Tu sabes, guarda a minha família, guarda a minha esposa, os meus filhos, neto, guarda a Tua igreja, mas era interessante, eu ouvia isso, um dia, dois dias, minha esposa, vinha com uma palavra, de Deus para mim, pessoas mandavam, mensagens para mim, tudo contrapondo, essas mentiras do diabo, tudo mostrando, o que Deus tinha para mim, e aí, eu comecei, a pensar, nesses homens, que viveram, literalmente, trevas em suas vidas, e tiveram suas vidas, mudadas da água, para o vinho, você já pensou, irmãos, na história de Davi, uma história, registrada, no Velho Testamento, em mais de 60, capítulos, um homem, que no Novo Testamento, foi citado, mais de 60 vezes, um homem, que foi chamado, um homem, segundo, o coração, de Deus, um homem, que foi usado, para poder, unir as tribos de Israel, avançar, os territórios, do reino de Deus, mas esse homem, foi pego, em flagrante adultério, na família desse homem, chamado, segundo, o coração de Deus, havia incesto, havia divisão, o filho, o próprio filho, o filho mais velho, resolveu, se levantar, contra ele, como o seu, arco inimigo, mas no entanto, mesmo tendo, vivido, todas essas coisas, negativas, Deus, Deus o chama, de um homem, segundo o meu coração, se Deus querido, foi capaz, de mudar Davi, e transformá-lo, de fazer dele, um adorador, um homem de Deus, o que será, que Deus é capaz, de fazer com a sua vida, hoje de noite, o que que Deus, pode fazer com você, Deus, Deus pega, Ruth, uma mulher, irmãos, sem esperança, alguma, uma moabita, e os moabitas, não podiam servir, a Deus, Deus pega, essa mulher, e introduz, na vida dela, redenção, esperança, dando a ela, uma nora, que temia, a Deus, uma nora, que a amava, a gente escuta, dizendo irmãos, uma sogra, que a amava, uma nora, que a amava, a gente escuta, tantas histórias, entre nora, sogra, sogra e nora, que não se deu, pois essas duas, eram, amigas, por causa do poder, de Deus, oh queridos, eu fico, tão embevecido, tão maravilhado, com cuidado, e a maneira, que Deus, vai nos conduzindo, para poder fazer, uma obra completa, linda e maravilhosa, na mim, e na sua vida, quantas vezes, talvez você tenha dito, para você mesmo, parece que Deus, esqueceu de mim, há muitos anos, um pastor, Batista, ele, uma mesma mensagem, pregou, mesma coisa, três vezes, ao término do culto, esse jovem, da igreja, apareceu diante do pastor, e disse, pastor, o que o senhor repete, a mesma coisa, repete, repete, e ele diz, para você gravar, gravar, e gravar, porque que Deus, repete profecias, porque que Deus, repete mensagens, para poder, lembrar você, meu filho, minha filha, eu não esqueci, do que lhe prometi, naquele dia, eu estou lembrado, porque eu não sou homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, eu posso cumprir, tudo o que prometi, a você, você pode, aplaudir esse Deus, que não esqueceu, de você, que jamais, vai poder esquecer, das suas promessas, irmão, eu estou vivo, por causa, das promessas, de Deus, não é por outra razão, não é por causa, de remédio, disso ou daquilo, o remédio, tem o seu lugar, na nossa vida, mas todas as vezes, que me vinha, um desespero, Deus, me fazia lembrar, das suas promessas, um dia, um pastor amigo, muito amigo, na nossa família, saiu do seu estado, para poder passar, o dia inteiro, orando por mim, uma noite, Deus pega o meu sobrinho, na oração final, da nossa família, ele se ajoelha, tira o meu chinelo, coloca a sua testa, nos meus pés, e começa a me abençoar, com palavras de vida, outro dia, minha família inteira, de jejum, oração, Senhor, poupa a vida dele, poupa a vida dele, essa igreja, irmão, se o diabo, fosse tão poderoso, como a gente, acha que ele é, nós não estaríamos aqui, para dar uma, ralda de palmas, a esse Deus maravilhoso, Deus pode, todas as coisas, na sua vida, não desista, não pare de crer, nunca, Deus pode, todas as coisas, eu sou testemunha disso, irmão, eu posso dizer, eu experimentei, o vale da sombra da morte, e saí dele, sabe como, dizendo, não há Deus, como o nosso Deus, eu sei quem é Deus, não porque alguém me contou, mas porque eu ouvi ele, falando comigo, dioturnamente, sabe irmãos, sabe porque Deus, me parou, uma das coisas, falou, eu vou te parar, você vai ter que aprender, a limpar o seu coração, a perdoar, todas aquelas pessoas, que lhe criticaram, que falaram mal de você, e você acha que perdoou, você está parando, porque você precisa limpar o seu coração, você precisa abençoar essas pessoas, falei, Senhor, acho que eu prefiro continuar assim, falou, não, hoje está difícil, mas vai chegar um tempo, e você vai ter que fazer, o que eu estou te falando hoje, e todo dia vinha, aqueles sentimentos, eu falei, hoje não, Senhor, não tenho condição, e um dia, chorando, eu disse, eu abençoo, essas pessoas, e fui citando, nome por nome, e Deus disse, não é só isso, e não é só dessa maneira, abençoe, com toda sorte de bênção, e começa a citar as bênçãos, falei, não, aí não, aí eu parei de orar, irmãos, ainda tem que citar, de maneira detalhada, citar, Senhor, eu abençoo esse homem, abençoo o emprego dele, para ele ganhar mais, eu falei, Senhor, abençoo o emprego dele, eu abençoava, abençoo a mulher dele, para largar, de ser mesquinha, abençoo os filhos dele, para passarem na faculdade, abençoo os filhos dele, para prosperarem, abençoo a vida dele, para que ele tenha saúde, fulano de tal, abençoo nessa área, Beltrano, abençoo naquela outra área, eu sou prova, irmãos, que Deus para, para fazer uma obra completa, eu sou testemunha disso, porque a obra não vai avançar, enquanto nós entendermos, não entendermos, quem é Deus, e o que ele pode fazer por nós, quem é Deus para você, no supermercado, que você vai na gôndola, saca o que você gosta, ou precisa, e volta para casa, e acabou, mês que vem você volta de novo, o Deus, é aquela pessoa, que você está diante dele, por puro prazer, por desejo, por vontade, e não por necessidade, e eu quero encerrar, com uma frase, que eu li essa semana, existem duas coisas, que podem destruir, um filho de Deus, o sucesso, quando você acha, que não precisa dele mais, ou o fracasso, quando você pensa, que não consegue sair dele, feche os seus olhos, você é, aquela pessoa, que aprendeu, ao longo desse período, essa caminhada, a reconhecer o Senhor, está indo trabalhar, Senhor, eu te reconheço, eu tenho emprego, por causa do Senhor, está saudável, Senhor, é a tua mão, é o teu amor, é a tua misericórdia, é o teu cuidado, está vivendo, uma diversidade, Senhor, eu sei que tu estás comigo, a tua vara, e o teu cajado, me consolam, todos os dias, eu sei, quem é o Senhor, eu sei que o Senhor, está querendo, abrir os meus olhos, me atentar, para alguma coisa, oh queridos, eu queria tanto, que você entendesse, que Deus, não faz determinadas coisas, por prazer, na minha e na sua vida, mas Ele é Deus, Ele precisa completar, a obra que Ele mesmo começou, Ele precisa santificar, Ele precisa depurar, Ele precisa depurar pelo fogo, aquilo que você nem imagina, que vai ser depurado, a Bíblia diz, que o Senhor disciplina o filho, a quem ama, o Senhor corrige, o filho, a quem ama, essa vida, essa vida, essa vida, irmãos, não é só mar de rosas, não são só flores, no mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e nós também venceremos, deixo-vos a paz, a minha paz, vulador, não a dou como o mundo a dar, por isso, não se turbe, nem se atemorize, o vosso coração, não tenha medo, do que possa acontecer, a você amanhã, ou essa semana, porque a minha vida, e a sua vida, está no controle, daquele que pode, todas as coisas, basta uma palavra de Deus, basta uma palavra dele, e tudo pode acontecer, na sua vida, como aconteceu, na de Paulo, na de Pedro, na de Moisés, na de Abraão, todos esses homens, saíram, por detrás da malhada, por circunstâncias difíceis, e se tornaram, exemplos de fé, para mim, e para você, esse Deus, pode todas as coisas, eu quero muito, que você acredite, que Ele pode transformar, o seu vale, da sombra da morte, a sua doce, experiência, nessa situação, trazendo alegria, e satisfação, porque Ele é Deus, feche os seus olhos, e, hoje, deixe sair dos seus lábios, de maneira voluntária, um louvor, uma adoração, profunda, e sincera, Senhor, eu não consigo entender, mas eu quero te agradecer, eu quero publicar, nos céus hoje, a minha gratidão, o meu louvor, e o meu amor, por ti, ore a Deus, todas essas pessoas, tiveram as suas vidas, mudadas, quando resolveram, reconhecer, o Senhor e o do Senhor, reconhece ao Senhor, em todos os seus caminhos, e Ele é poderoso, para endireitar, as suas veredas, reconhece Deus, no seu casamento, irmão, reconhece Deus, no seu casamento, irmão, reconhece Deus, no seu emprego, na sua saúde, sentado a mesa, reconhece, reconhece, reconhece Deus, na sua escola, na sua vizinhança, no seu condomínio, reconhece, e Ele vai, endireitar, cada vez mais, os seus caminhos, cada vez mais, antes de, nós orarmos, essa noite, abra seus olhos, só um pouquinho, eu aprendi, com o meu chefe, com o meu pastor, mandar abrir os olhos, depois que, começa a ministrar, nunca fiz isso, primeira vez, não pode brigar, ele estava escrevendo, esse esboço, e eu li, o esboço, que ele estava escrevendo, nós compartilhamos, e eu fiquei impressionada, com algo, todas as pessoas, que Deus usou, queridos, tiveram que lutar, consigo mesmas, porque elas tinham, sempre algo a dizer, para Deus, não vai ser possível, por causa disso, pastor fez uma lista, aqui que ele não citou, mas eu tenho que citar, Isaías disse, que a boca dele, estava contaminada, o Senhor vem com Atenas, e toca, Moisés disse, não posso não Senhor, porque eu sou gago, o Senhor disse, eu te doarão, Esther, era uma órfã, e jamais, poderia estar nos palácios, Deus a fez rainha, Raabe, era a última mulher, indicada, para um homem de Deus, casar, ela era, a prostituta do muro, mas foi a ela, que Deus chamou, pastor já disse, sobre Ruth, sobre Paulo, sobre Pedro, sobre Davi, a gente lembrava, junto, que quando Deus, chamou o pai da fé, escolheu o filho, de um idólatra, o pai de Abraão, era fazedor, de ídolos, tem gente, dizendo a Deus, eu não vou poder, viver uma nova história, porque eu vim, de uma família, que nunca te serviu, sabe queridos, todo e qualquer, obstáculo, que Deus tiver, que vencer, na minha vida, e na tua, para o propósito, dele se cumprir, ele vai fazer isso, fica de pé, nesse lugar, porque hoje, tem toque de Deus, para as nossas vidas, eu não sei, o que que Deus, tem te permitido, passar, eu não sei, o que que Deus, tem falado ao seu coração, como o nosso pastor, falou hoje a noite, que Deus falou com ele, que o livraria, por amor do seu nome, fecha os seus olhos, e diga a Deus Senhor, tudo o que o inimigo, tem dito assim, você não pode, por causa disso, hoje, o Senhor vai lavar, com o seu sangue, vai tirar da minha vida, hoje, o Senhor vai entrar, com o livramento, irmão, é nessa área, de fraqueza, é nessa área, que o Senhor, vai vir com a sua intervenção, se eu apenas, te tocar, um milagre, viverei, em minha vida, oh meu Deus, não existe impossíveis, para Deus, hoje, operar um milagre, em você, onde o impossível, torna-se real, já sofri demais, eu sei, já sofri demais, eu sei, mas eu sei, que existe alguém, que me ama, se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado, se eu apenas te tocar, se eu apenas te tocar, eu sei, serei, sarado, mais um momento hoje, vai nesse lugar, em nome de Jesus, se eu apenas te tocar, se eu apenas te tocar, serei curado, não é louvosa, Senhor, é pelo teu Espírito, se eu apenas te tocar, e se eu apenas te tocar, eu sei, serei, sarado, já sofri demais, eu sei, mas eu sei, que existe alguém, que me ama, que me ama, Ele me ama, e se eu apenas te tocar, mas eu sei, que existe alguém, que me ama, traz esperança, Espírito Santo, traz esperança, se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado, eu quero tocar essas mãos, se eu apenas te tocar, se eu apenas te tocar, serei, sarado, sarado, sarado de Jesus, vem com a tua intervenção, vem com o teu nome, vem com o teu nome, em nome de Jesus, serei, curado, aleluia, igreja, igreja, diga comigo, se eu apenas te tocar, eu sei, aleluia, serei, curado, bendito seja o teu nome, se eu apenas te tocar, eu sei, serei, serei, sarado, fiquem com seus olhos fechados, escritos, fiquem com seus olhos fechados, porque eu quero chamar nesse altar, nessa noite, tem filhos de Deus aqui, que tem dito assim, Senhor, já sofri demais, Deus me mostra sofrimentos que foram prolongados, sofrimentos que foram prolongados, mas que o Deus, Jeová, o nome dele é Jeová, o nome dele é Senhor, o nome dele é Deus poderoso, e ele diz nessa noite, e ele diz nessa noite, sou eu que faço a ferida, mas sou eu que vou sará-la, aleluia, sou eu que abro, mas sou eu que fecho, eu quero chamar nessa noite, a esse altar, irmãos, como Deus está falando, é assim que eu vou falar, filhos, filhos, você sabe que o seu Espírito Santo está falando com você hoje à noite, você tem dito, Deus prolongou, prolongou, esticou, fadigou, Senhor, desesperei, olha, Deus está me dizendo aqui, que não é choro de dias não, é choro de anos, que ele vai calar nessa noite, aleluia, Deus está dizendo aqui, mulher, tu disseste a mim, Senhor, todo culto que eu vou, eu clamo outra vez, e outra vez, mas o Senhor disse assim a ti nessa noite, assim como o dia, em que o sacerdote disse para Ana, hoje mulher, hoje o Senhor ouviu o teu clamor, também chegou na tua vida, o dia da oportunidade, aleluia, e é hoje o dia que Deus vai fazer calar a dor do teu coração, Glória a Deus, Irmãos, esse apelo não é para todos, esse apelo é para pessoas que Deus marcou, e disse a elas, essa é a tua noite, vem, vem para esse altar aqui agora, vem para esse altar, você homem, você mulher, que Deus hoje vai dizer a você, basta nessa dor, basta nessa área, basta, chega, hoje é dia, de mortos ressuscitarem, neste lugar, olha, olha, eu estou vendo Deus, ordenando anjos, eu estou vendo Deus, ordenando anjos, meu Deus, o Senhor me mostra irmãos, papéis com muita poeira, viu, papéis com muita poeira, escuta, tua causa estava lá embaixo, tua causa estava lá embaixo, o papel estava empoeirado, debaixo de outro, e de outro, e de outro, e de outro, mas o anjo do Senhor, foi buscar diante de Deus, a tua causa, nessa noite, aleluia, Deus, tu és Deus santo, tu és Deus fiel, o Senhor está te dizendo, o Senhor está te dizendo, nessa noite, chegou a tua hora, e a tua vez, não é apenas de crer, não, é de ver irmão, tem o dia que Deus fala, hoje você vai crer, mas tem o dia que Deus fala, hoje você vai ver, hoje é para tocar, hoje é para pegar, hoje é para sair daqui, com o papel assinado, hoje é para sair daqui, com a vitória dada, hoje é para sair daqui, com o milagre feito, disse o Senhor, eu quero dizer, queridos, que nessa noite, Deus mandou buscar, promessas, que foram feitas, há muitos anos atrás, se tem alguém, que está entendendo, o que o Espírito Santo, está falando, é porque é para você, Deus mandou buscar, coisa de muito antiga, viu, o Senhor está me falando aqui, que Ele mandou buscar, coisa antiga, coisa antiga, Ele mandou dizer assim, traz lá, traz lá, porque eu mandei arquivar, não foi, mas hoje eu estou mandando trazer, porque hoje eu vou julgar a causa, hoje eu vou fazer a obra, Senhor me dá uma palavra, para você pastora Rosa, eu de púlpito, te entrego essa palavra, minha amiga amada, minha companheira de fé, o Senhor te diz, que uma das pessoas, que Ele manda buscar o protocolo, hoje é seu, Ele está dizendo, olha filha, eu estou mandando o anjo, buscar com o teu nome, Rosa, Rosa Oliveira, vê o que eu vou, fazer, com as promessas, que eu te dei, diz o Senhor, aleluia, porque quando o Senhor, irmãos, Ele fala, nada, e nem ninguém, pode impedir, eu quero que você, que está nesse altar, e você, que está na igreja, erga sua mão comigo, num ato de fé, erga sua mão comigo, num ato de fé, erga sua mão comigo, num ato de fé, eu não preciso cantar, eu não preciso falar, porque o mover de Deus, já está manifestado, neste lugar, o Espírito Santo, está movendo aqui, o Espírito Santo, está movendo, e deixa Ele mover, do jeito dEle, Ele faz, do jeito que Ele apraz, Ele faz, na hora, no tempo, xeremanaya, cantaralaia, Senhor me dá, aquele texto que diz, procurai as veredas antigas, procurai as veredas antigas, procurai as veredas antigas, e veja o livramento, que o Senhor faz, nessa noite, na vida, dos servos, e das servas, do Senhor, Espírito Santo, de Deus, o Senhor resolveu, todos os problemas, dessas pessoas, porque o Senhor disse, cumprirei nelas, o meu propósito, você que está, de mão erguida comigo, diga, o Senhor, resolverá, do jeito dEle, no tempo dEle, mas Ele fará, porque, Ele decidiu, ter propósito, para a minha vida, diga, o Senhor, tem propósitos, para a minha casa, para a minha família, diga, o meu Deus, tudo pode, nenhum dos seus designios, serão frustrados, Deus, eu quero que você, abra a sua boca, sozinho, decididamente, sem ninguém dizer, o que você tem que fazer, abra a sua boca, sem ninguém dizer, o que você tem que falar, abra a sua boca, e adore, ao Senhor, nessa hora, eu quero ouvir, o barulho da igreja, eu quero ouvir, o barulho da igreja, você é salvo, você tem, o Espírito Santo, abra a sua boca, e adore ao Senhor, abra a sua boca, e adore ao Senhor, abra a sua boca, e adore ao Senhor, abra a sua boca, abra a sua boca, abra a sua boca, e diga, Senhor, esse não é o cântico da pastora, esse é o cântico do meu coração, 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 eu creio no Teu poder, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As coisas velhas já passaram E o Senhor faz nessa hora coisas novas sobre as nossas vidas As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL